Fala galera, beleza? Eu me chamo Leonardo, sou autista, sou aqui de São Paulo, capital, e hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra fazer um unboxing pra vocês. Ah, e antes de mais nada, curte o vídeo, por favor, beleza? Deixe o seu like, inscreve no canal, e acompanhe também o meu canal lá no Instagram, arroba Neuro Divergente, que lá eu vou estar sempre postando e colocando vários conteúdos sobre a tema, beleza? Valeu! Segue pro vídeo, né? Tá aqui, ó, chegou agora aqui, né? E, bom, eu já abri, na verdade eu nunca fiz um vídeo de unboxing, então, primeira vez, já abri aqui, ó. Então, ó, só pra mostrar pra vocês aqui, né? Viu na caixa aqui, certinho, certo? Então, fechadinho. Tcharam! Aham! Aham! Então, ó, pra vocês aprenderem um pouco mais, né? Aqui fala um pouquinho da história dela, ó. Quando o Tampogange nasceu, o autismo acaba de ser classificado como tal. Hoje estima-se que 70 milhões de pessoas sejam portadores de transição espectro autista, faz com que ele seja cada vez mais conhecido e discutido. Os estudos da área também se transformaram nos últimos anos, passaram da psicologia, à neurologia e à genética, e, graças a novas pesquisas, relucionaram sobre calcetamentos a cada vez mais esperança. Muito legal o livro, pra vocês terem um pouco dos capítulos, ó. Então, partiu o cérebro autista, significados, a luz do cérebro, repensar o cérebro autista, olhar para além dos rótulos, conhecer as situações fortes, pensar por imagens, das imagens ao centro. Aqui um prólogo, né? Aqui, ó. Aqui do que tem no livro. Então, ó, quem é Tampograndin? É autista, revolucionou as práticas de tratamento de animais em fazendas e lábatedouros. P.H. Denzel Tecni é professora da ciência natural de Colorado. É autora do best-seller, já são mais de um milhão de vendas. Tampograndin, já baseado em sua vida, recebeu sete gremios, incluindo os de melhor filme, para televisão e de melhor atriz para Claire Denes, que também ganhou o Globo de Ouro ao interpretar a Grending. É, tá aqui, ó, da editora Record. Tempo grande, cérebro autista, pensando através do espectro. Então é isso, galera. Tá aqui. Pensando através do espectro, o cérebro autista, né? Você já leu? Conhece esse livro? Já ouviu falar? O que você achou? Já teve contato? Deixa aí nos comentários o que você achou desse livro, né? Espero que seja de grande ajuda. Valeu? Ah, e não esqueça, se você não deixou, deixa o seu like já, né? Curta o meu canal, curta o vídeo. Ajude a divulgar aqui a nossa palavra. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.